A grande novidade para esta altura em que celebramos o Dia de Portugal será termos uma primeira fase do consulado virtual. Ou seja, através de um smartphone, de um telefone ou de um computador, há determinados atos consulares que agora exigiam a presença física e que além do Centro Atendimento Consular do CAC poderão ser feitos através desta plataforma com a internet que dá esta proximidade que em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia e em qualquer dia do ano as pessoas poderão aceder a serviços consulares. Chama a atenção que este atendimento consular, através deste consulado virtual, está numa primeira fase e portanto só há alguns atos a que serão desmobilizados. E porquê uma primeira fase? Porque este projeto estava para 2026. Nós decidimos antecipá-lo para 2023 e portanto antecipá-lo para 2023 não estará na sua plenitude, mas desde a inscrição consular, o cartão de cidadão, registros de nascimento. Portanto, falo da inscrição consular, falo de agendamentos, falo do registro civil, falo da própria identificação civil. Todos estes atos ou estes atos que não implicam pagamento serão e poderão ser realizados já a partir deste ano. deste mês de junho, com as comemorações deste Dia de Portugal.